Por que que nós homens temos medo de casar com a mulher? O que faz a gente querer casar de fato? Como tirar esse medo do homem de fazer com que ele queira casar e realmente mergulhe no relacionamento de cara sem ter receios? O homem tem motivos por qual ele não quer casar e a maioria deles hoje não é porque eles têm medo de perder a liberdade, tá? Existe um fator que faz o homem querer casar de fato com a mulher. Eu vou te explicar nesse vídeo, né? Então senta aí que a aula vai ser realmente bem explicativa, tá? Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos. Estou há nove anos trabalhando com isso já, com relacionamentos, ensinando mulheres a realmente consolidar o relacionamento e conquistar o cara que elas gostam. O motivo que faz com que o homem queira casar são muito diferentes dos da mulher. Geralmente o que acontece? O homem só se interessa em casar mesmo com a mulher quando ele tem certeza, tá, que já está com a vida dele encaminhada. Por exemplo, quando o trabalho dele está bem estabilizado, quando ele já possui algum tipo de patrimônio, seja uma casa, né? Que traga estabilidade pra ele e também estabilidade profissional. É muito difícil, minha amiga, pra um homem pensar em casamento quando a vida dele ainda está em construção. E quando a mulher fica exigindo casamento enquanto ele está construído a vida dele, ele se sente muito encurralado. E aí o que acontece? No fundo, o homem, ele sabe que casar antes de estabilizar a vida dele é pedir pra ele não se estabilizar. É pedir pra que a vida dele não se estabilize. De maneira nenhuma. E isso acontece por quê? Pode ser que ele tenha que gastar dinheiro com a mulher. Ele tem que gastar dinheiro com a casa. Ou seja, vai diminuir o patrimônio dele. É casa, é família, é coisas que ela acha necessário. Isso acontece mesmo que a mulher também trabalhe. Ah, Diego, mas eu também trabalho. Mas isso acontece da mesma forma. O relacionamento pro homem exige muito tempo e energia. O tempo e energia que ele está investindo pra construir a carreira dele e se formar numa faculdade, por exemplo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que canalizar isso pro relacionamento. E isso acaba empatando a vida dele. Essa informação é totalmente baseada em evidências, tá? Evidências científicas também já mostram isso. E nos meus relacionamentos anteriores, inclusive, aconteceu isso. Acendeu uma luzinha na minha cabeça esses dias onde eu comecei a refletir. Que o meu relacionamento também passou por isso. Eu também tive isso antes. Foram justamente esses motivos que fez eu refletir sobre o relacionamento. Eu estava numa crescente, por exemplo, financeira e profissional. Comecei a namorar. E porque eu começava a namorar, eu tive que investir meu tempo no namoro. Nos finais de semana, eu tinha que ficar com ela. Que é o que todo homem tem que fazer. Tem que ficar com a mulher. Durante a semana, ele vai ter que pensar no que ele tem que fazer com você no final de semana. É o que eu fazia também. O que eu vou fazer no final de semana com ela? Porque senão ela vai ficar chateada, vai reclamar. Havia coisas como ligar, mandar mensagem. Que eram várias coisas que desviavam o meu foco. A mulher que está com o homem, com a vida em construção, tem que fazer uma escolha. E essas duas escolhas são baseadas em ou ajudar ele a construir a vida dele, para ele se sentir seguro comigo do lado. Ou então, eu vou ter que mirar no homem bem resolvido. Que geralmente, esse tipo de homem é um homem mais velho. Também com a vida já encaminhada. Mas insistir para um homem que ainda não construiu a vida dele entrar num relacionamento, minha amiga, é pedir para ele, pedir para que esse homem condene ou condene a própria vida dele em depressão. Porque depois, ele acaba se tornando um cara sempre amargurado, reclamando que a vida nunca dá certo. ou que talvez ele poderia ter focado mais na vida profissional. E às vezes você perde a admiração por ele. E por que você perde a admiração? Porque às vezes você fala, ah, ele está acomodado, ele não cresce. Lógico, ele parou toda a vida dele por você. E é por isso que o homem não casa. Porque o homem só tende a casar com mais facilidade quando ele vê a vida dele já estabilizada. Senão, ele vai ter que focar a vida dele praticamente no relacionamento. Existe uma maneira de mudar a chave na cabeça do homem. Isso existe. O homem que, por exemplo, você está ficando com o homem. O homem sumiu. Não está te mandando mensagem. Está distante. Como é que eu faço para ele voltar a correr atrás de mim? Como é que eu faço para ele me assumir de fato? Eu criei um material onde eu explico como disparar o gatilho do medo da dor e do prazer do homem. Existe um gatilho mental chamado de dor e prazer. Esse gatilho mental, ele mostra o seguinte. O ser humano tem mais medo de arriscar e dar errado do que arriscar e dar certo. Por exemplo, você tem mais medo de se envolver com um cara porque ele pode ser um cara que te faça sofrer do que de fato ele ser um cara bom. Por isso que você vai pisando no freio. O homem também. Ele tem mais medo de dar errado, de ser a mulher errada do que de fato ser a mulher da vida dele. Por isso que ele não casa. Ele vai mais com cuidado. Como é que eu faço então para mudar essa chave? Fazer ele entender que ele teria mais prazer em estar comigo do que realmente algo que pode dar errado. Eu explico como agir, disparar esse gatilho mental do homem e excluir o medo dele. Também explico como fazer o homem voltar a correr atrás de você. Como fazer ele te assumir em até duas semanas usando simples técnicas e disparando esse simples gatilho mental no homem. Se você quiser aprender a fazer o homem te assumir e usar essas técnicas nele, basta você clicar no link na descrição do vídeo e ali nos comentários eu vou deixar o link do meu curso prático chamado de Manual do Homem na Sua Mão. E lá eu explico como fazer o homem te assumir em até duas semanas. E correr atrás de você se ele está distante, seja você solteira ou você que já esteja namorando com um cara. Serve pra ambas, tá? Clica ali, vê a aula que eu preparei pra você e você pode comprar o teu acesso hoje e ter acesso a todas as técnicas, todas as aulas explicativas de como fazer. Não é mais o que o homem pensa, é o como fazer ele correr atrás, como fazer ele te assumir. Clica ali agora e te espero dentro do curso. Beijo.